Há três semanas, a gente divulgou a informação de que eu havia sido diagnosticado com um câncer e que ia precisar passar por tratamento e por uma cirurgia robótica que o meu plano de saúde não cobre. E nós fizemos uma divulgação, uma campanha de venda de cursos, de livros e também de um aulão que foi generosamente oferecido pelo professor Marcos Rojo, pelo professor Marcos Aquino. E eu quero dizer que os recursos que eram necessários já foram obtidos. Então eu quero agradecer a todo mundo que colaborou e também, independentemente da contribuição financeira, a todas as pessoas que mandaram mensagens de apoio, de carinho, que nesse momento é muito importante para a gente. E agradecer também a dois amigos que estão geograficamente aqui mais próximos, moram aqui perto, o Marco e o Gustavo, que têm me dado um apoio enorme, me levando até São Paulo, fazendo companhia e ajudando nessa parte prática aqui tão necessária. Então, eu espero que tudo corra bem, nós temos confiança no tratamento que está sendo realizado e eu espero que eu tenha mais alguns anos em que eu possa fazer coisas úteis para todos vocês. Muito obrigado.